Fala galera, lindas do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Estão vendo que tem pessoas no meu vídeo. E a minha família tá me visitando em São Paulo. E hoje eu assisti alguns vídeos e eu dei uma pesquisada em umas coisas da nossa vida, pelo menos da minha vida, que fizeram parte da minha vida. E eu sempre fiz errado. Eu procurei o certo, uma maneira certa de cortar algumas coisas, de comer algumas coisas, e eu nem imaginava. Então, hoje, eu vou lá no mercado, vou levar minha family junto, lá no mercado fazer um tour, procurar algumas dessas coisas, pra gente mostrar pra vocês o jeito certo de comer, reagir e, enfim, de viver com algumas coisas, que eu, pelo menos, sempre fiz errado. E eu espero que a gente aprenda juntos nesse vídeo. Então, já deixa seu like, comenta neste canal maravilhoso, o que vocês querem, e se vocês gostam desse tipo de vídeo. E se inscreve, porque, né, agora o nosso objetivo é um milhão. Já temos aqui nossa plaquinha de 100 mil, e agora queremos a plaquinha de um milhão. Então, se inscreve neste canal, compartilha com os amigos, sempre dá uma repassada aqui, porque tá tendo vídeo todo, um dia sim, um dia não. Eu não tô falhando, nenhum momento. Então, prestigio esse momento de pura entrega a este canal. Fechou? Vamos pro mercado. Já estou comprando algumas coisinhas. Bom, blá, 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 blá. Enfim, já estou comprando algumas coisinhas aqui. Eu tô dorando, e eu tenho parceiros hoje, porque vocês sabem que eu tô sempre gravando sozinha, alône nesses supermercados, e a galera fica me olhando, tipo, menina doida, menina doida. Aí, hoje eu tô aqui, ó. Olha que bonitinho, a família inteira tá no mercado, comprando várias frutas. Que fruta é disparado, porque mais a gente encontrou, comer errado. Eu tô, assim, no chão, que eu comi errado as coisas a vida inteira, e eu achei que tava abalando. Eu tô achando umas frutas aqui, que eu nunca vi na minha vida. Noni. Que isso, cara? Nunca nem vi. Aqui, ó, também, mais uma curiosidade. Tamarindo. Como será que come isso? Eu gostaria de saber imensamente. Tô curiosa. Inclusive, eu vou comprar uma, que eu achei tão linda a fruta, que eu vou comprar pra gente provar. E essa? Ivo da Índia. Nunca nem vi, gente. Tô em choque. Tô amando. Tô me sentindo quase no mercado público de São Paulo. Aproveitando que eu tô, tipo, com muito frutas hoje, eu comprei um negocinho. E eu vou mostrar pra vocês. Uma vez, quando eu fui lá no mercado público, que eles me ensinaram a fazer isso, parece chocolate com morango. Aí eu vou comprar, mostrar pra vocês, que no caso eu nunca comi errado isso. Mas também nunca comi certo, porque eu nunca tinha comido. E espero que vocês gostem também. Bom, chegamos em casa. Estamos com as frutas aqui em cima da mesa. Meu papo vai me ajudar a fazer os cortes geniais que eu encontrei na internet. Primeira, meu, olha a fruta que a gente comprou. Que sensacional. Alguém já viu isso? Se já viu, comenta aí embaixo. Chama o quê? Rambutan. Rambutan. Olha que demais isso. Parece fruto do mar. Parece oriço do mar. Comentem aí se vocês já viram, se vocês gostam. Nós vamos provar hoje, no caso. A primeira coisa que nós vamos ensinar é leite, xícara da vaquinha. E as pessoas, elas normalmente servem o leite da seguinte maneira. No caso, tá tudo bem. Tudo certo? Mas, dizem as empresas e a internet que o certo é servir assim. E aí não dá o... Tá vendo? Ah, dá pra ver a diferença, ó. Ele dá esse... E assim, ele vem retinho. Faz sentido. Faz sentido. Só que aqui escorre lá no... Mas faz sentido. Bom, primeira dica de que eu, pelo menos, fazia errado. Fazia errado também? Eu fazia assim. Eu também. Achava que era mais fácil. Ai, que bonitinha, mas é que era da vaquinha. Segunda. Pode ser a da laranja. Vamos ensinar como comer certo uma laranja. Eu sempre descasco ela assim. Vou fazendo um contorninho ao redor. E aí vou comendo. Isso aí. Corro o risco de poder se machucar quando corta. Se você cortar ela assim... Ótimo. E assim... Terremoto, né? Que eu acho. Quando você pegar quatro partes da laranja, aí você pega ela aqui e vira assim. Que legal. Olha que demais. Ela sai inteira. Nossa, sensacional. E o foco também tá ótimo. Sensacional. Ela sai inteirinha. Olha! Fica a dica número dois de como comer certo uma laranja. E essa aqui melhorou ainda mais. Nossa, que demais. Caraca, olha. Ela saiu inteirinha. Olha que demais. Nossa, adorei. Adorei. Ah, que bonitinha. Parece uma gangorra. Aqui a outra. Nossa, que demais. Essa deu super certo. Super válida. Já utilizem como zica do dia. Terceira dica. Essa eu achei muito interessante. Morango. A gente sempre... Quer dizer, a gente... Eu tô dizendo como se todo mundo errasse. Eu errei a vida inteira. Eu sempre cortei esse talinho. E aí acaba perdendo um bom pedaço da fruta. Claramente. Fica aquele meinho do morango que não é tão gostoso. Aí eu li na internet que você pode pegar um canudo. Óbvio que metálico, né? Pois amamos as tartarugas. É verdade. Olha que lindo esse canudo. Ele é fruta cor. Acho muito bonito. Aí coloca por trás. Olha que demais. Deu certo de primeira. Olha que demais. Ele sai inteirinho o carocinho. E não perde a fruta daqui. Que na real, quando corta, corta inteiro. Nossa, achei muito bom. Muito bom. Ainda dá pra fazer um reacheadinho. Nossa, adorei. Ainda dá pra botar chocolate aqui dentro. Nossa, é verdade. Pode pegar chocolate e botar ali dentro. Tá com morango com chocolate. E aí, sabe o que eu vou ensinar pra vocês? Que é uma coisa que eu falei que eu encontrei lá no mercado e que é muito bom. Muito bom. Provem. Que é fitness. Tâmara. Conhecem Tâmara? A gente foi um dia no mercado público. E aí lá no mercado público ele fez isso pra gente. Que é pegar a Tâmara e tomar que eu tô me sentindo na Ana Maria Braga com o louro do lado ajudante. Divide a Tâmara no meio e coloca morango. Tipo, recheia com morango. E aí faz um sanduichinho de Tâmara e morango. Assim, ó. E... Juro. Parece morango com chocolate. É muito bom. Muito, 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 muito bom. Isso eu nunca comi errado. Mas eu aprendi a comer. E eu tô dando como dica. porque é gostoso demais. De verdade. Próximo. Ai, esse eu aprendi quando eu fiz teatro. Tinha uma amiga minha que comia assim. Carol, agora eu cortei esse aqui. Olha o que ele tem dentro. Ele é da família da lixia. Nossa, que lindo. Caraca, olha que fruta linda. Olha que fruta mais linda. Nossa, adorei. Nossa, é igualzinho a lixia. Vamos para a próxima dica. Kiwi. Ou kiwi. Eu chamava de kiwi. Mas é kiwi, eu acho, né? Kiwi. Nossa, tem mais kiwi aí. Corta a lata. Ah, né? Eu a vida inteira descasquei assim igual descasquei laranja. Aí com o kiwi corta as duas bundas. Pega uma colher. Ou colher. Que vai rodando. Roda a baiana. É, no caso eu dei uma estourada aqui. Vai girando ao redor da casca. Que bonitinho. Olha, aí não tem desperdício. Ele sai certinho ao redor, ó. Olha, fica mais bonitinho. Olha, que lindo. Nossa, adorei. Adorei. Temos mais duas dicas de coisas que comíamos errado e agora aprendemos a comer certo. Manga. Quem ama manga? Eu amo manga. A da manga. Pelo que lemos na internet, é para cortar. Eu sempre cortei descascando assim. É, sempre descasquei assim. É, descasquei toda ela para descascar toda ela. Eu também. Está dizendo para cortar a parte que você quer comer. Vou até ler o que está escrito para vocês. Pega um copo resistente, empurre para baixo e vou ir lá. Vou ir lá. Vou ir lá tentar. Vou ir lá. Então... Nossa, que irada. Adorei. Cara, muito bom. Olha ali. Olha que demais. Olha ali. Dá certinho. E ele não desperdiça nada. Nada, ó. Está só a casquinha real. Nossa, muito bom. Nossa, a internet é maravilhosa, né? Que bom estar podendo estar trazendo... Trazer isso para vocês. E a última, que é a mais tensa de todas. Porque é uma fruta... Cara! Muito cara! Caríssima! Caríssima! E é um corte mega desenvolvido. Então, por favor, Matheus, coloca o videozinho aqui para a gente assistir como que vai ser esse corte. Ó! Corta ele em reto. Tira a tampa. Aí depois corta nas... Nos gominhos. Nem é nos gominhos, é nos... Geral. Não, é nos gominhos, né? Não? Ele tem o repartição branco. Assistimos o video e agora iremos tentar. Que no caso, esse aqui não tem nem a tampa do jeito que aquele ali tem. Não, mas tu não pediu que era para ter a tampa. Quer tentar? O que eu corto? Eu estou com medo. Então, eu sempre, desde criança, eu adoro essa fruta aqui, ó. Ele é apaixonado. Eu sou apaixonado tanto que eu tenho três pés em casa e eu colho romance desse porte aqui. E eu sempre cortei. Eu tiro a tampa aqui, tiro a tampinha aqui, dou um corte e quebro ele. Daí ele abre todo... Cai tudo no chão, no prato, no tapete, cai em tudo. Mas depois eu vou abrindo o gomo e tirando. Para mim, é novidade esse corte dessa forma aqui, ó. Tapa aqui. Ah, eles são retinhos, né? Nesse caso, nesse caso aqui, a gente não tem a tampinha dele, né? Para puxar. Para puxar. Você faz cortes irregulares aqui e levanta a tampa. Pega a faca para não causar um... Um dano. Um dano maior e... Tá. Segue o fluxo. Ali, ó. Ele tem um negocinho amarelo. Segue isso. Pelo menos no vídeo o cara segue os branquinhos. Uma fruta caríssima e tu está estragando o dedo. Foi o maior prejudo o vídeo inteiro. Mas é a fruta mais... Na real, eu comprei muitas outras coisas para fazer, só que eu vou fazer uma parte 2 se vocês quiserem. comentem aí porque eram muitas coisas que eu descobri na internet. É cara, mas é maravilhosa. Acho que deu, hein? Eu também acho que deu. Acho que tu acertou. Vem cá. Primeira, mas também não ia ser a segunda porque é tão caro que eu ia comprar outro. Ai, que demais. Só cuidem, pessoal. Cuidem quando usar esse material quando vocês forem comer um romã porque ele mancha. Ele mancha a mão, ele mancha a roupa, onde cair, mancha tudo. Te preocupe com isso. Mancha seu apartamento inteiro. Mancha seu sofá. Ai, que demais. E agora ele tirou isso aqui. Ah, que lindo. Olha que maravilha. Olha. Ai, que demais. Deu certinho. Olha que sensacional. Nossa, adorei. Adorei. Deu muito certo. Caraca. Muito bom. Matheus, já aproveita e faz tão... Bom, não. Vou terminar o vídeo. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com a gente. Eu amei demais. Eu aprendi muito, muito, muito. Eu pensei que não ia dar certo alguns deles, mas deu. Então deixa seu like. Comenta aí se vocês querem que eu faça o próximo desse Comendo Certo. Eu tenho outras coisas ainda pra apresentar pra vocês. E é isso. Se inscreva nesse canal. E um beijo. E quem ficou até o final, comenta Romã, tá? Beijo. Amo vocês.